Cara, pra quem tá na lama aí, velho, quem tá com caos total em relação a finanças, quais são os passos iniciais, assim, quem tá ou com dívida ou no zero, como que começa a jornada pra liberdade? Puxa, boa pergunta. Engraçado que a primeira cliente que eu tive, né, foi justamente sobre isso. Assim, a pessoa tem que, tem que, eu acho que tem que equalizar as contas, tem que falar, tem que saber, primeiro, saúde financeira, né, que a gente começou com esse assunto, né, saber exatamente quanto ganha, quanto gasto, identificar, né, o que que tá, por onde tá vazando o dinheiro, porque, às vezes, a pessoa tá lá e tem o financiamento de um carro, tem o financiamento imobiliário, tem o financiamento de um monte de coisa, tá pagando uma internet muito cara, tá pagando escola particular pro filho, que é uma escola mais cara, eu falo, cara, você tem que fechar a torneira, em algum lugar você tem que parar de... Tem um negócio que eu fiz um dia que dá pra tu pesquisar os gastos ali na, eu uso a Nubank, e daí eu pesquisei, tipo, iFood, e daí dá pra tu pegar a soma de quanto que tu já gastou, cara, tinha gastado uma nota, tipo assim, sei lá, em 5 anos, tinha gastado, tipo, 30 mil em iFood. É, iFood, é, se nós pedir comida em casa, é um negócio que gasta muita gente. Absurdo, absurdo, absurdo. É porque facilita muito, né, uma coisa é você sair de casa, ir lá, comer... Mas quando tu bota isso no longo prazo, tu pensa, cara, se eu não tivesse, todas as vezes, se eu não tivesse consumido isso, eu teria esse dinheiro guardado. Exatamente, hoje é muito mais, imagina, você tá em casa, cansado, fala assim, pô, vou ter que fazer uma comida, né, vou ter que ir ali pro fogão, fazer um macarrão, fazer um, a pede é um negocinho, só que é sempre mais caro do que a comida feita em casa. Sim, sempre. Mais caro, né, e às vezes não tão bom. Então, assim, é um negócio que gasta muito dinheiro, né, e às vezes o cara fica, é possível falar, o cara não toma consciência do gasto, ele fala, pô, eu não gasto com nada, sabe, não gasto com nada, como assim, né, vamos ver, né, você gasta com alguma coisa. Ah, pô, mas meu filho tá no colégio americano, no Rio de Janeiro, 15 mil reais. Tu tá aí todo endividado? Ah, mas a prioridade é o estudo do meu filho, beleza, então vamos... E o carro? Ah, mas eu preciso do meu carro. Ah, mas vou precisar de uma Mercedes? Tá todo endividado? Ah, mas pô, mas e o meu apartamento? Não, apartamento é... Tô pagando apartamento, não posso. Falei, cara, uma coisa você vai ter que fazer, né, é... O apartamento não é seu, o apartamento é do banco, né, eu sempre... Tem um vídeo que eu vi que eu acho sensacional, o cara fala assim, que o maior produto bancário que existe é o crédito imobiliário, porque todo mundo, né, é... Virou... Financia... Virou uma... Praticamente, você pensar, todo mundo, né, pega o modelo americano, é isso, hipoteca, né, o cara vai, casa, faz uma hipoteca, hipoteca nada mais é do que um crédito imobiliário, né, e fica pagando a casa o resto da vida, a casa não é dele, a casa é do banco, né, e no Brasil a gente segue o mesmo modelo, é casa, começa a trabalhar, compra um apartamento financiado, e às vezes o cara compra um apartamento financiado, o casal compra um apartamento financiado de 3 quartos, 4 quartos, eu falei, pra quê, cara? Você nem sabe se vai continuar casado, né, e tá pagando um apartamento de 3 quartos, então assim, é... Aluga, pô, aluga um apartamento pequeno, depois vai mudando, vai aumentando, então às vezes, é... Essa parte do imóvel, em 80% das vezes, vale mais a pena a pessoa alugada do que comprar, né, o que comprar, a pessoa entra numa dívida, e às vezes tem... E não é possível que você, em 20, 30 anos, você não vai passar por um momento difícil, né, na sua jornada de trabalho, você vai passar por algum momento que você vai perder o emprego, ou vai ficar sem renda, ou vai ter que gastar dinheiro com outra coisa, não vai poder pagar, e você vai lá e perde o apartamento, muita gente que entra no financiamento imobiliário perde, então o cara tem que olhar essas coisas todas, e ver o que é a prioridade dele, né, acho que quem tá na lama mesmo é isso, tem que entender o que que tá gastando e parar de gastar, e cartão de crédito é o grande vilão, né, o grande vilão é a facilidade que você tem, a mesma facilidade que tem pra pedir o iFood, que ao invés de você cozinhar lá e ir pra cozinha, fazer um sanduíche, você pede em casa, pronto, é a mesma facilidade que você tem pra gastar nessa forma, você tem pra gastar com cartão. Porque tu não vê? Não vê, não sei. Se tu tem 3 mil, tu gasta 3 mil, acabou os 3 mil. Exatamente. Agora cartão. Qual é a diferença de você pagar 50 reais na maquininha, ou pagar 500 reais? É mesmo. Mecanicamente, você pega um cartão, o cartão, enfia, bota lá a senha, pagou, que 50? 5 mil, mesma coisa, paga o cartão, 5 mil, senha. A dor que você sente psicológica, ela pro seu cérebro, você não gastou mais. É a mesma coisa. Agora imagina tu pegar um bolão de nota de 50 reais e ficar lá, 5 mil reais, são 100 notas, né? O cara vai falar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí tu já pensa. O cara já olha pra aquele bolão e fala, ah, quer saber, acho que eu não vou levar não, hein? Eu acho que essa bolsa não vale tanto. Às vezes é uma bolsa, um tênis, né? Então, é... E eu já vi pessoas assim, o cara é enrolado com dinheiro e tal, você vai na casa do cara, o cara tem uma coleção de tênis. Ah, eu tenho uma coleção de relógio, o cara abre a gaveta assim, 50 relógios. Eu falo, pra que isso, cara? 50 relógios? E devendo. Você tá endividado aí, por um dinheiro emprestado aí, pô, e... Tem 50 relógios na gaveta? Não é, mas que eu faço coleção. Não tem sentido, entendeu? Então, acho que a primeira coisa, a pessoa tem que botar tudo no papel e botar a mão na cabeça. Falar, pô, o que eu tô fazendo, o que que tá errado? Né? Tem alguma coisa errada, não é possível. E depois? Depois que a pessoa chegou no zero e vai ter uma sobra ali, assim, como é que faz pra montar uma carteira bacana, vamos dizer assim? Aí a pessoa chega numa, aquela que eu chamo de renda excedente, é o que sobra, né? Depois do que ela gastou, vai sobrar um dinheiro. E o que eu falo, a primeira coisa é a pessoa tentar aportar o máximo possível, né? Às vezes a pessoa fala assim pra mim, eu ganho 10 mil, quanto que eu aporto? Aporto a 10, pô. Pô, vou aportar tudo? Você perguntou? Né? Qual o valor ideal que eu aporto? 10 mil. Ah, mas eu ganho 10 mil, como é que eu vou viver? Não sei, pô. O valor ideal é 10 mil, aportar o máximo possível. Porque fica, eu sou contra aquele, aquela regrinha do 10%, sabe? Ah, pega 10% que você tem e investe, né? É muito pouco. É tipo assim, melhor do que nada, é tipo a caminhada, sabe? Quando o cara, ah, eu quero emagrecer, eu quero ficar em fome, o que eu faço? Cara, fazer uma caminhada. Mas a gente, quem é atleta, quem já malhou, sabe que, pô, caminhada não, ali é só... É o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. É muito melhor que nada, mas é o mínimo. É, é muito melhor do que nada, exatamente. É melhor do que nada, mas é o mínimo que você pode fazer pra tomar vergonha na cara, né? Mas, o 10%, essa regra dos 10% só conta, por quê? O cara fica nessa de 10%, aí o cara tá ganhando 10 mil reais por mês. Aí é promovido, vai ganhar 25 mil. Olha o que ele faz. Guarda 2 mil. eu tô ganhando 10 mil e tô guardando 1 mil, que é 10%. Agora eu vou ganhar 25 mil, vou manter os 10%, vou guardar 2,500. E vai tomar o resto em pouco. O resto eu vou gastar. Mas não, pô. Ele tava vivendo com 9 mil, não tava? Se ele passa a ganhar 25 mil, ele continua vivendo com 9 mil. E pega o resto do dinheiro todo e investe. O cara, pô, mas é muita grana, vou investir isso tudo? Vai, pô. Porque, aí eu pergunto, você quer chegar à liberdade financeira com que idade? Com 42 anos? Com 50? Com 60? Com 70? Qual a idade que você quer chegar? Ah, o cara, o mais rápido possível, né? O cara, o mais rápido possível. Então, é isso. Você quer chegar o mais rápido possível pra poder desfrutar. Também não adianta o cara ter liberdade financeira e não ter saúde. Não ter vitalidade pra desfrutar daquele dinheiro. Sim. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Tem uma cliente que chegou com 39 anos. 39 anos. Subiu no palco lá. A gente entrega um troféu pra pessoa, né? Troféu Liberdade Financeira. Que é muito legal. Que é um relógio sem ponteiro. Porque a gente fala, é o desenho de um relógio sem ponteiro. Aí a pessoa pergunta, é porque é sem ponteiro. Quem tem liberdade financeira tem o controle do tempo. Você não precisa acordar segunda-feira de manhã. Cedo. Você faz o que quiser na hora que quiser. Você faz o que quiser. Exatamente. Você viaja, volta na hora que você quiser. se quiser ficar mais uma semana fica. Se quiser ficar mais um mês, fica. Quem já viajou assim? Ninguém. Eu acho que só quem tem liberdade financeira sabe essa experiência. A gente foi pra Bariloche, a gente vai passar uma semana. A gente acabou ficando quase um mês em Bariloche. Ah, tem isso pra conhecer, tem mais aquilo, outro, vai ter aquilo, outro. A gente ficou uns 20 dias em Bariloche. Porque tinha bastante coisa pra conhecer. Ah, tem esse restaurante aqui, tem isso. Mas isso é inimaginável. É. Pra 99% das pessoas. Exatamente. As pessoas viajam, geralmente a pessoa tem que dar sorte, né? Chega num lugar, ih, tá fechado. Quantas vezes deve ter acontecido isso, né? Ah, vou na praia tal. Pô, no dia que você chegar na praia tal, que tá no seu roteiro de viagem, tá chovendo. Pô, perdeu lá a chance de você ver a praia com sol. Entendeu? Ou então, o museu tava fechado. Ou então, foi em Paris, não pôde no Louvre porque não conseguiu ingresso. Aí só vai ficar 3 dias em Paris. Aí, é. Ah, se você tem liberdade financeira, você fala, não, vou ficar aqui até abrir. Quando é que tem ingresso? Daqui a 15 dias tem ingresso? Tem. Então, vou ficar aqui. Airbnb, e vou ficar por aqui tomando café. É isso. Isso é liberdade financeira, né? E eu tava falando do que mesmo? A gente tava falando de carteira, né? Ah, é, carteira. É que eu vou, eu vou, eu vou... Não tem problema, né? Devagando, cara. Não, não tem problema. Então, acho que a carteira ideal é... É isso. Eu tava falando do juntar dinheiro, primeira coisa, né? Isso, primeira coisa de juntar. O cara, então assim... Tira 10% da cabeça. Tira 10% da cabeça, né? Bota o máximo possível. O máximo possível. Vive um nível abaixo do seu padrão, né? Não tenta viver o mesmo padrão financeiro que você tem. Tenta viver um nível abaixo, né? Se der pra viver dois, até melhor. Seja bem... Bem... É... Consciente financeiramente. E tenta aportar o máximo possível. Então, a primeira coisa é isso, né? E depois... Aí, ó... Com a carteira ideal. A carteira ideal pra mim é uma carteira de... É de ações. Ações e fundos imobiliários. Que é um fundo imobiliário quase uma ação, né? É... Por quê? Porque... Ah, Vicente, mas investir em ações é muito arriscado. Eu vou arriscado pra quem não sabe o que faz. Se a pessoa entrar na Bolsa de Valores pra... Investir... É... Pra jogar o dinheiro, pra... Pra especular... Apostar na sorte. Apostar na sorte. A pessoa vai... Vai ficar chateada. A pessoa chega pra mim... Pô, me dá uma dica aí de ação. Pra que você quer uma dica? Ah, vai lá, compra a ação da Sanepar. E aí? Vai fazer o que? Agora vai fazer o que com essa informação? A pessoa compra a ação. E depois? Eu falo, dica não adianta. Não adianta eu dar uma dica. Eu tenho que dar... Eu tenho que entregar pra você uma análise. E um acompanhamento, né? Porque análise... Você compra a ação. Você sabe o que tá comprando. Por que que tá comprando. E você confia naquilo que você tá comprando. Você tem um acompanhamento da empresa. De resultados, de balanço, tudo. A gente entrega também. E depois o momento de... E agora? É pra comprar mais? É pra manter? É pra vender? Tudo isso tem que... Faz parte do pacote. Não é só dar uma dica. As pessoas ficam... Entram e ficam entrando na internet caçando dicas. Ah, o hackzinho. É. Deixa eu ver aqui a dica do cara aí. Mas isso é em tudo, cara. Tipo, o cara entra e ele quer... Ah, qual que é a dieta secreta? Pra eu virar o Chris Hemsworth em um mês. Exato. Você não quer ir na academia todo dia. Ele existe isso, né? E a dica que o cara às vezes deu, gravou o podcast, foi de um ano atrás. Então, aquela dica não funciona mais hoje. Porque a ação já tá cara. Então, as ações ficam baratas, ficam caras. Então, assim, investir em ações da forma certa... A pessoa pode investir sem medo. Porque o risco que tem no investimento em ações é na especulação, né? Que a gente falou, trade, tentar fazer day trade, que é uma coisa também que não é pra amadores, é pra profissionais. Então, assim, esquece day trade, esquece especulação. E outra coisa que eu falo muito com meus clientes é... Esquece o curto prazo, né? Para de ficar olhando o curto prazo. Para de ficar olhando a ação que tá desvalorizando, a ação que tá ficando... Ou que tá valorizando. A pessoa é muito preocupada com o curto prazo. Fala, cara, investimento em ações é 20 anos. Se você quiser fazer, investir pra 20 anos, você investir em boas empresas que pagam bons dividendos e ter esse horizonte de tempo de 20, 25 anos, não tem como você perder dinheiro, né? Não tem como. O cara tem que errar muito pra perder dinheiro. E ali, obviamente, tu vai fazer uma diversificação. Logo. Tem Bolsa Americana, Bolsa Brasileira. Você vai ter uma carteira de... Mas diversificação é a segunda prateleira, entendeu? Tá. O que é mais importante é isso aqui. É foco no longo prazo e não especular. É focar no longo prazo e dividendo. De preferência. Porque se você quer liberdade financeira, tem que ter uma ação que paga dividendos. Ou um fundo imobiliário que paga renda, gera renda. Porque senão você vai chegar lá no... Eu já vi pessoas com carteira de 15 milhões. Quanto você ganha de dividendo? Ah, dá uns mil reais por mês. Só isso, cara. 15 milhões você era pra estar ganhando já um milhão de dividendos por ano. Aí por mês dá mais de 100 mil. Não, quase 100 mil reais por mês. Então não tem sentido a sua carteira ter 15 milhões de reais investidos e não tá gerando dividendo. Né? Eu faço a brincadeira da fazenda de leite. Como é que é essa analogia? Analogia, né? O cara, ele é um fazendeiro. Ele produz leite. O que ele quer comprar? Vaca leiteira. Né? É lógico. É óbvio isso. Só que o cara, esse cara que tem 15 milhões, ele tinha uma fazenda enorme com um monte de bicho. Mas não tinha nenhuma vaca leiteira. Tinha elefante, tinha poodle, tinha peixinho dourado, tinha carpa. Ah, tem um lago de carpa. Tem. Que beleza, né? E quanto que ele... Quanto leite. Quanto leite que essas carpas produzem? O cara não sei. Então assim, é isso. Você quer produzir leite? Comprar vaca leiteira. Você quer gerar renda passiva? Comprar ações que pagam dividendo. Né? É regra básica. Essa... Aí vem a segunda prateleira de importância. Aí vem diversificação, comprar ações de qualidade, tudo isso aí. É a segunda prateleira. Por que que eu falo isso? Porque não adianta o cara ter uma carteira diversificada, ter uma carteira... Comprar ações de qualidade, mas focado no curto prazo. Vou te dar um exemplo. Bradesco. Bradesco é uma das melhores empresas do Brasil. Maiores empresas do Brasil. Se o cara falar pra você assim, eu sou diretor do Bradesco. O que você vai achar? O cara é bom, né? O cara é pico. O cara é poderoso. Se tem uma formação do caramba, você vai achar que o cara é o cara. Bradesco é uma empresa de qualidade? Claro que é. Ninguém tem dúvida disso. Mas ela tava... Imagina agora o cara com foco no curto prazo. Comprou o Bradesco. R$35,00 em 2020. Agora ela tá... Ela chegou a R$12,00. Agora tá R$16,00. Mas imagina aí. O cara comprou a R$35,00 e ela caiu pra R$12,00. Se o cara tem foco de curto prazo, ele faz o quê? Ele vende com medo. Peraí, cara. Eu comprei uma ação e ela desvalorizou 60%. 70%. O que é isso? Não tem sentido. O cara vende com medo. Por quê? Foco de curto prazo. Entendeu? Porque a primeira prateleira é o foco de longo prazo. Se o cara tiver foco de longo prazo, o que ele faz? Calpa R$12,00, ele vai comprar mais. Porque fala, pô, a empresa tem qualidade. Calpa R$12,00. O preço não caiu. Eu falo assim, o preço não caiu. O preço fica mais barato. Empresa boa, o preço fica mais barato.